Foto do novo estádio do Mengão vazada e horário de treino alterado. Saudações, Bruno Negras e Evandro na área trazendo notícias. É claro, sempre do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, galera, sem querer incomodar, vou pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Tem um botãozinho logo aqui abaixo escrito se inscreva. E quem já é inscrito, amassa o dedo no like, compartilha e não se esqueça de acionar o sino de notificações. Dito isso, vamos para informações de hoje. Galera, informações de hoje eu vou logo falando sobre o treino de hoje, que o treino hoje estava marcado para as 10 da manhã, com o final ao meio-dia. Porém, pela grande massa calórica, o fogo, a labareda e os infernos que estão aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, brincadeiras à parte, um calor de rachar, galera. Hoje bateu 40 graus, eu acho que a sensação térmica aí pode pôr aí uns 60, 65, fácil, fácil. Então, com isso, né, acho que o pessoal ali do departamento médico, o pessoal ali, né, do treinador, da comissão técnica do TID, achou melhor antecipar e os jogadores chegaram às 8 horas da manhã e iniciaram os treinos às 9 e finalizaram às 11, mas mesmo assim, sob forte, forte, forte sol em cima dos jogadores. E eles tiveram várias paradas para hidratação, mas ocorreu tranquilamente o treinamento, né, e o Gabriel, né, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, fez o seu treinamento fora, né, a parte ali dentro do Ninho do Urubu e não campo. Fez como ele está fazendo ainda aquele tratamento para poder voltar na sua melhor condição física para que seja utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro, já que ele está suspenso no jogo contra o Bragantino. É isso daí. Galera, mudando de assunto, o assunto aqui agora é Pulgar, por quê? O Flamengo, né, o Pulgar, ele tem contrato com o Flamengo até 2025, porém o Flamengo quer fazer uma renovação e estender a sua estadia dentro do Mengão, até porque o jogador vem muito bem, tanto na sua seleção como no Flamengo, vem jogando maravilhosamente bem, né, toda vez que ele está presente dentro do grupo e joga, é um outro estilo, é outra forma de se ver o jogo, ele é um excelente jogador e hoje, né, o atleta tem ainda o menor salário do Flamengo, assim, do grupo do Flamengo, o menor salário é dele. Então o Flamengo quer fazer o quê? Renovar para mais tempo, né, prolongar a sua estadia dentro do rubro negro e fazer um aumento salarial aí pelo passe do Pulgar, né, Pulgar que foi comprado aí para o Flamengo por 40 milhões de reais, hoje ele tem o menor salário do elenco e vai ser aí beneficiado aí com aumento de salário, né, também até pelo que ele está produzindo é mais do que justo. Galera, agora a situação que todo mundo aqui flamenguista está mais do que ansioso, eu acho que eu sempre esperei isso, não vejo a hora disso acontecer, de começar ali a construir, eu acho que se alguém, o Rodolfo Landim, vir a público e chamar a Nação Rubro Negra para virar concreto, eu acho que ele vai fazer esse estádio aí em menos de três meses, esse estádio vai estar de pé, porque vai estar todo mundo querendo compartilhar dessa construção e falar assim, eu contribuí, eu contribuí com o estádio do Mengão. Galera, Diogo Lemos, né, é um assessor de futebol do Flamengo, né, ele rasgou elogios pelo Flamengo pela direção, pela parte de planejamento, de contabilidade, financeiro, rasgou elogios, né, do Flamengo e da diretoria do Flamengo e nessa entrevista que ele rasgou elogios ali, nessa postagem que ele rasgou elogios para o Flamengo, ele fez uma postagem do, tipo assim, uma maquete, um design ali do novo estádio do Flamengo e possa ser aquele mesmo, galera. Eu não posso, infelizmente, não tenho como mostrar aqui para vocês, até porque estou gravando com o meu celular, né, e não me faço, eu não tenho ainda a estrutura de ter um tablet para estar mostrando para vocês aqui, mas saiu tudo quanto é com a rede social, eu vou postar no meu Instagram, quem quiser está aqui na descrição, vou deixar aqui no link na descrição do meu Instagram e a foto vai estar lá na primeira página lá do meu Instagram, corre lá e você vai ver a foto do estádio, tá, galera? Infelizmente, não posso estar mostrando aqui agora, mas, galera, tudo tem a entender que o estádio seja daquele jeito ali mesmo, até porque a maquete está parecendo, maquete não, né, o design do estádio está próximo ali de onde o Flamengo quer comprar o terreno da Caixa Econômica, terreno esse que o Flamengo vai se encontrar com o presidente, né, o novo presidente da Caixa Econômica, quer marcar uma reunião para a semana que vem. Então, galera, está tudo correndo bem, porque agora parece que vai sair, porque nós estamos vendo os responsáveis pelo Flamengo se movimentando para que isso aconteça, e isso é muito bom. Então, agora sim, a gente está vendo o pessoal do diretorinha se movimentando e sentindo o clima de uma casa própria para nós, rubro-negros. Isso é perfeito, maravilhoso, tá, galera? Assunto Nicolas Dela Cruz, assunto Nicolas Dela Cruz, tá, galera? Já falei aqui nos vídeos anteriores, já está tudo, assim, em relação ao jogador, ele quer jogar no Flamengo, a staff do jogador já está procurando casa aqui, a família do Nicolas Dela Cruz já está procurando até colégio para os filhos, então é tudo um planejamento, né, então esses planejamentos já estão sendo realizados por fora, então isso dá a entender, sim, que o Flamengo vai chegar junto ali, vai pagar a multa de 72 milhões ao River Plate, já que o jogador já se expôs à diretoria do River Plate o desejo de vir para o Flamengo. Então, praticamente, consolidada essa parte, final da data FIFA, ele volta para o Buenos Aires, na Argentina, por River Plate, se anuncia e espera a vinda do Flamengo para concretizar ali, e o Nicolas Dela Cruz comparecer ao Flamengo e fazer a pré-temporada com o Mengão aí em 2024 e ser muito feliz aqui, junto conosco, né, cidadão, cidadão rubro-negro que ele vai se tornar. Então, as notícias de hoje são essas, antes de me despedir, vou enfatizar sempre, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, quem já é inscrito, amassa com força o dedo do like, o like de vocês é importante demais, galera, me faz crescer, eu quero crescer aqui, e eu crescendo vou ajudar muito e vocês vão me ajudar muito, tá? Compartilhe se for possível e acione o sininho de notificações para ser recomendado nos próximos vídeos que eu lançar aqui, tá ok? Fechou? Então, vou ficando por aqui, saudações rubro-negras, tamo junto!